oi pessoal tudo bem quanto tempo né então milhões de coisas acontecendo por aqui mas vou dar uma resumida rapidinho só pra informar vocês pra gente poder dar sequência no canal é a último vídeo que eu postei referente a como estava sendo trabalhar com crochê tal eu estava trabalhando só com crochê montei o ateliê depois por alguns motivos na vida acabei fechando o ateliê não porque não estava dando certo aí passei um período tal no entanto voltei a trabalhar só com crochê e agora em agosto comecei a dar aula numa loja que na minha cidade na casa das linhas e eu dou aula no período da tarde né e dou aula tanto vestuário decoração e assim tem sido sabe quando você descobre que você quer fazer aí você começa a fazer e descobre que aquilo é o que te faz feliz então tem sido assim gente incrível eu falo que eu tenho mais aprendido do que ensinado né verdade eu como diz a nossa amiga da adorável rotina a márcia eu creio que eu seja uma facilitadora do crochê então nossa eu tenho assim as pessoas perguntam nossa mas a aula tá cheia com qualquer segredo eu falo gente segredo você fazer o que você gosta e fazer com amor é só isso esse é o único segredo coloca deus na frente pede para deus abrir os caminhos e as coisas acontecem e cada um floresce no seu momento isso é uma das coisas mais importantes então retomando é assim você fazer o que você gosta uma coisa muito gratificante período de aula ele passa numa rapidez incrível e gostoso que você tendo as alunas ali você vai percebendo a maneira que cada uma aprende assim a particularidade como é bonito como deus fez cada um do seu jeito cada uma tem seu jeitinho a facilidade de aprender de uma maneira e ai gente simplesmente incrível então passando aí para avisar vocês que vamos retomar os vídeos do do youtube tá se você ainda não é inscrito se inscreve que tem muita coisa legal chegando por aí tá bom e eu agradeço por você que está aí do outro lado e se o seu sonho é fazer uma coisa que você gosta no caso estamos falando do crochê né que aí entra também o tricô né o crochê tunisiano o artesanato em geral luta pelo que você gosta faz com amor que no momento certo você vai florescer não adianta ter pressa as coisas acontecem no momento que tem que acontecer tá bom um beijo no coração de vocês e se vocês tiverem alguma dúvida quiser qualquer coisa só deixar aí nos comentários que eu respondo tá e também é segue lá no instagram sempre posto as aulas é como estão as pelas turmas as peças que nós estamos fazendo dou algumas dicas tá bom e obrigado por você está aí curte o vídeo que daí se você se inscreve também ativa o sininho e se você curte o vídeo youtube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo vai te recomendar vários vídeos do mesmo desse tipo né referente a crochê dicas tá bom a gente vai se falando muito obrigado por você está aí segue instagram facebook tá bom e a gente vai se falando beijo para vocês